Olha só essa dica aqui para você que tem dificuldade de estar acendendo a churrasqueira na sua casa fica aí minutos e minutos abanando e tem dificuldade de acender, ela não acende na dica de hoje eu vou te ensinar uma ferramenta totalmente caseira para você estar acendendo com muito mais facilidade a sua churrasqueira vem comigo que eu vou te ensinar agora Tchau E aí 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 E aí